Vamos que vamos, vamos que vamos, sim, aqui em Suíça, na Suíça, saindo da casa, igual eu te falei, supermercadinho aqui, ah, muito pertinho, já fechou, até seis e meia, né, corri, correu, valeu a pena, estou quebrado, eu tinha esquecido o papel do ônibus, e onde nós temos que parar, você sabe? Lá embaixo, no centro, onde tem restaurante para comer, né? Na igrejinha, na igreja, sim, da hora, ela tem que ver isso, amor? Aí o ônibus é melhor que o metrô, né? Ah, aqui é diferente, é chique as coisas, é, montada, olha, eu quero curtir as vistas, sim, foi muito, Olha o, 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 a velocidade que o ônibus vai nessa ruizinha, eu pensei que de caminhão na Holanda é difícil, maior respeito para ela, hein? Hum, 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 respeito, olha aí as ruas, é bem, bem estreita, né? Bem estreita, é, ó, que eu tinha que, lembra que eu tinha que sair do lado com o carro? É assim que é uma vila da Suíça, a gente só estava vendo de longe, né? Olha as vacas, olha as vacas, ó, uuuh, vai, tem lama até, top! Estacionamento 24 horas Deve ser caro? Deve ser mesmo! Ó, amor, vai até para a Interleica aqui, ó, amor, ó! É, Interlaca, né? Esse lado? Interlaca para cá também! Isso aqui eu não sei o que que é, olha as casas de anjos! Sei lá! Eu e a Ariana sempre brigam! Sempre! A sorte dela, que às vezes ela tem... Às vezes? Às vezes ela tem razão! 80% das vezes eu tenho razão! Não, não, eu vou contar! Deus tá vendo, ó! Deus tá vendo! Tá vendo o quê? É só mentiras! Hum, hum! O Melsky tá bem atrás! E... Let's go, Buds! Samuel... Nas aventuras, junto... Não é, Melsky? Yes! Mas, vou entrar aqui... Ai... Já sobe um pouquinho, tá vendo? Sim, aí parece que já... Parece que é grande! Entra o castelo! Mas pode ir tão tarde? Pode, né? Até que horas ela, ela falou? Tem ônibus até... Ah, ônibus até meia-noite! O último é meia-noite! Aqui, Sloss Bag! Sloss normalmente é castelo! Bag é montanha! Montanha do castelo! Sim! O pessoal tá fumando uma verdinha, parece! Hã? Aqui? Uma verdinha! É engraçado, na Holanda você nunca vê um tipo... Como chama? Horizonte? O... É, o horizonte, né? O horizonte... Olha como é bonito isso daqui! Com montanhas! E aqui? Sim! Olha como é bonito esse lugar, gente! Como falei, a água daqui é... Pode beber? Sim! Bem limpa! Gostoso! E gelada! Não igual no Carlovivari, que era quente! Hum, leca! E sim, dá pra beber! Dá pra beber! Legal cleaners! É bom, dá pra matar a sede de graça aqui! O país é caro, mas... Água é graça! Água é gratuito! Então, vamos dar um passe na igreja, vimos muitas... A igreja a gente sempre tá vendo bastante mesmo! Sim! Mas dá pra mostrar assim, ó! É! É diferente a... Textura de fora... Os tejolos, como é acabamento... Sim! Agora você tá rongro! Mal saiu de casa e já tá com rongro! We're gonna eat! We're gonna eat! I'm gonna... Uh! 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 Hello! Bem medieval aqui! Eu amo! Gosta! É um pouco natureza, um pouco de... É! Arquitetura antiga! A melhor combinação! Carro! Melsky, let's go! Carro elétrico... Que é a EVZ6! Salve de gente que tem grana! 60 mil euros! Esse carro! Novo! Oi! Mais um fonte! Tem uns fontes em todo lugar, né? Sim! Bem da hora! Do lado da nossa casa também tem... Ah! Eu não vi! Você bebeu? Eu tava geladinho, né? Sim! É bom! É bom que as pessoas... Ufa! O castelo é ali! Eu quero dizer... Good? Café Carluccio! Italiano! Chegamos no castelo... Restaurante e hotel! Restaurante e hotel! Restaurante e hotel! Vamos ver! Onde que tem o resto de restaurantes? Tem o castelo? Sim! Esse é o castelo! Sim? Só restaurante! Não sei! Ah! O museu não, né? Olha o canhão! Então... De manhã dá pra ver! Mas a gente vai fazer outras coisas! É! Sim! Nossa! Eu prefiro ir nadar! Uma coisa assim! Ai! Tem gente até lá na loucura sentado! Olha! É! Você tem medo de altura, né? Essa não deve ter! Mas como que é a beirada? Que é a beirada! Ó! Tem uma grama aqui, amor! São malucas! Bem... Diferente esse castelo, né? Sim! Parece que não tem entrada por lá! É fechado lá! O que que tem desse lado? Não sei, mas... Descobrindo a cidade de Tum. The Castle. Como que é aquele desenho Dungeons & Dragons? Ah, Game of Thrones. Hã? Game of Thrones? Não. Eu tô com essa vibe aqui, ó. Assim, uma sensação, né? Que tamo na caverna dos dragões. Top da hora. Back, baby. Olha aqui. Bem antigo. E a gente tem que descer pra cá, Melsky. Bem da hora... É, bem de medieval, essas ruinhas, assim. Sim. Bem de mil quatrocentos e pouco. Né? Chegamos. Eu acho que aqui é o centro já, um pouquinho. Ó, aqui ó. Ó, aqui ó, os restaurantes e tudo. Aqui, é. E aí, pessoal, o que que vocês acham? A água é top ou não? É, eu gosto de ficar... Eu e o Eduardo Tia ama água. Perto onde que tem água. Você parece pato a gente, né? Take away, lá. Take away. Take away. What kind of road? Bem lotadinho lá. Sim. Melsky, Melsky, come. Ok, take away também. Melsky, Melsky, come. Mas eu acho que é pra lá. Vou ver no Google Maps aqui. Olha isso aqui, ó. Não dá comida pro pássaro. Não, 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 não. Cuidado. Olha aqui. Você entra aqui, ó. Ó, escadas. Uhum. E a água é bem... Bem limpa, né? Limpa. Mas tem um corrente aqui, é? É, tem corrente. Tem corrente. Olha como é que é lindo, mano, essa água. Que bonito. Ó. Muito forte essa correnteza, né? Tem alguma coisa aí. Lá no outro lado eles surfam. Eu quero ver se eles estão surfando ainda. Eu acho que não, mas... Do outro lado eles surfam. Igual na... Em Munir. Vamos por aqui mesmo? Não sei. Você quer ir por aqui? Vamos por aqui. Não, mas tem que ver. Se você entrar aqui, você vai com as ondas. Sim, nossa. Não dá não, gente. Mas tem pessoas... Tem essa afora, acho que nem pode nadar aí, né? Tem pessoas que nada, sim. São loucos e nada, né? Sim. Aqui o Banco Claire. Aqui as lojas desse lado, assim. Ai, já ouviu, caramba. Então, esse supermercado tem na Holanda também. Co-op. É esse supermercado que eu entrego as compras pra ele. Bem no centro mesmo aqui. Qual é o meu supermercado? Aí, feira molda. O pai está trabalhando em molda. O pai está trabalhando. Parece que vem de carne aqui. Ó, bistec, patate. Lá é uma pizzaria. Rialto. Ó. A igreja funciona? Sim. Aí, ao ponte. Restaurante ao ponte. É... Por que está tão seco, assim? Hum? Por que está tão seco, assim? Não sei. Só está tudo fora. Não, está tudo fora as pessoas. Está seco, não. Deixa eu ver o cardápio. Olha a água. Transparente. Azulzinho. Verde. Olha. Ônibus. Harmônica aqui. Ó, isso é bem uma coisa deles mesmo. Suíça faca da Suíça. Suíça army knife. Olha a cidadezinha de Tun. Olha a cidadezinha de Tun. Que bonita ela é. Olha como é bonitinha. Que Tun. Bastante loja até. Olha. Bastante loja. Muita loja no centro. A cidade é pequena Mais ou menos 40 mil habitantes Mas é muito bonito 300, 200 Eu estou aqui no baileiro Sentamos Aqui Do lado da água Ambiente bem legal Nunca sentei assim Não, muito lindo aqui Tem uns coquetéis A cerveja parece daqui Tem a bandeira da Suíça Então, comemos Uma pizza de novo É por causa desse menino Aí Foi três pizzas Uma coca-cola Um refrigerante De tangerina Duas cervejas E esse aqui foi da casa Limoncello E foi 90 e 50 francos Depois eu vou botar na tela Quanto que foi em reais A Holanda tem o Center Class Aqui tem o Krampus Eu acho que esse aqui é do Krampus Olha aqui a vista à noite Não sei se dá para ver alguma coisa com a câmera Mas é isso aí Espero que vocês gostaram De ver a cidade de Itum Igual eu gostei Que na minha opinião Um dos lugares mais bonitos do mundo Se você é novo no canal Se inscreve no canal Deixe um coraçãozinho no comentário E um like E até o próximo vídeo Falou